Tatiana, quando a gente fala de ambiente em nuvem para a indústria financeira, a gente tem aí uma dualidade, vamos dizer assim. De um lado, aqueles bancos super tradicionais com mainframe, com um legado enorme, migrando parte da infraestrutura e do outro, bancos digitais, fintechs, já nascendo na nuvem. Como que está essa jornada? Como é esse cenário hoje? A gente tem visto um cenário bastante interessante acontecendo aqui no Brasil e no mundo, em outras regiões também. Diversos clientes, bancos e instituições mais tradicionais, fazendo movimento para a nuvem, buscando mais agilidade para alcançar a velocidade de participantes menores, conseguir maior flexibilidade, escalabilidade. E para isso, tem buscado a nuvem, desde buscando soluções de migrar o seu próprio data center. A gente tem alguns casos no Brasil, como o Banco Fibra, que migrou o data center para a AWS, migrou o seu data center, fechou seus data centers. O Itaú anunciou, nos últimos tempos, também, uma grande jornada de transformação, que inclui migração para a nuvem. Recentemente, anunciaram que pretendem estar em torno de 50% ainda esse ano na nuvem AWS. Mas tudo isso buscando maior agilidade para buscar maior inovação. E tudo isso, na prática, é na busca de alcançar novos serviços, novos produtos, falar a língua dos clientes finais, que é o que as fintechs já fazem bastante aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, trazendo uma experiência diferenciada para os usuários, usando a tecnologia para isso como ferramenta digital, como principal fonte, como principal recurso. O Nubank é um dos casos, a gente tem diversos fintechs que rodam na AWS. Nubank nasceu na AWS, mas C6 Bank, um banco digital também, um dos maiores bancos digitais que nasceu na AWS também, buscando essa experiência digital para os seus consumidores finais. Então, a gente vê esse movimento muito grande acontecendo no Brasil. E, de novo, sempre na busca da maior experiência para o usuário final. A gente tem visto, na prática, o Banco Central aqui no Brasil com um movimento muito forte, uma agenda muito forte de inovação, que tem puxado toda essa pauta acontecendo no mercado brasileiro. Então, desde Open Banking, PIX e diversas outras regulações que facilitam a entrada de novas instituições, e que, na prática, tem uma conexão muito forte com a maneira como a AWS opera, que é buscar inovações e trazer inovações para os clientes finais. No caso da AWS, a gente tem uma pauta muito forte, obcecada pelos nossos clientes, apoiar os nossos clientes nessa agenda de inovação. Para você ter uma ideia, a gente lançou, no ano passado, 3.084 serviços e recursos dentro da nossa plataforma de tecnologia, mas com uma grande missão de apoiar as nossas instituições financeiras aqui no Brasil, inclusive, a cumprir essa agenda de regulação, mas ir além também, de novo, focado na experiência do usuário e buscando maior inclusão financeira, que é a pauta do Banco Central e dos reguladores aqui no Brasil. Você falou bastante em agilidade. Foi isso também que a Nasdaq buscou quando migrou o Data Warehouse deles para a AWS? Sim. Alguns pontos principais da Nasdaq, uma delas é a agilidade. Um segundo ponto é a capacidade de autoprocessamento de dados em tempo real. Então, a plataforma de dados na Nasdaq roda alguns bilhões de registros diariamente e essa capacidade de escalabilidade também é um ponto principal. A Nasdaq, no final do ano passado, anunciou uma série de inovações dentro da nossa parceria estratégica, onde a AWS é a grande plataforma tecnológica deles. Uma delas é o lançamento do mercado de opções, primeiro mercado de opções rodando na nuvem, e também uma localzone privada, que na verdade é um braço estendido de uma região AWS dentro da Nasdaq. Isso vai possibilitar um ecossistema todo da Nasdaq a utilizar ferramentas de nuvem para que eles tenham agilidade também, mas também baixíssima latência, que é uma demanda do mercado de capitais bastante importante, utilizando ferramentas da AWS. Essa migração da Nasdaq, a gente pode dizer que foi um marco? Com certeza. Para o mercado de capitais, sem dúvida, a gente vê o carro-chefe da inovação de mercado de capitais, com muita coisa para acontecer nos próximos tempos aqui. Conta um pouquinho desse case, né? Quando que foi essa migração, qual era o objetivo e quais foram os resultados atingidos? A Nasdaq tem uma jornada já de mais de 10 anos com a AWS, né? Essa parte de plataforma de dados, com todo esse processamento, essa alta capacidade de processar bilhões de registros, ela aconteceu em 2016. E com isso, dar informações de negócio para o mercado, para as instituições financeiras que são clientes da Nasdaq, para que elas possam utilizar isso em suas operações de negócio. Então, corretoras, bancos de investimento, o ecossistema da Nasdaq como um todo, ter acesso a essas informações históricas e em tempo real, na plataforma da Nasdaq, que corre na AWS, totalmente baseada no modelo de serviços, ou seja, baseada em APIs que possam ser consumidas pelas instituições. Então, essa jornada já tem uma longa data, e essa jornada continua ainda mais com o que eu comentei de mercado de opções, e com a parte toda de ter a baixíssima latência, estando muito próximo das corretoras e dos bancos de investimento que utilizam os serviços da Nasdaq. Obrigado.